Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar a fazer um bolso embutido com aba. Você pode colocar o bolso em várias peças, vários itens do vestuário e também em um blazer, em um casaco mais despojado. Pode usar as abas do tamanho que quiser, no formato que quiser, mas também pode usar esse tipo de bolso em um terno mais formal. Eu sou Lara Rogedo, designer de moda e professora de costura e modelagem. Se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. E direto eu posto dicas, comentários e fotos também lá no meu Instagram, arroba lararogedo. Vamos lá? Eu peguei um pedaço de americano cru para exemplificar e marquei um retângulo de 15 centímetros. Esse é o tamanho bom para um terno. Para um bolso feminino, você pode fazer menor, 14, tá? 13. Um bolso de uma outra peça, você pode fazer do tamanho que quiser. Eu fiz 15 aqui por 1 centímetro de altura. Marquei a metade e fiz um ângulo com 1 centímetro, um triângulo. Assim, no lugar. Eu cortei, o forro vai ser essa tricoline rosa, tá? E o tecido principal vai ser o algodão cru. Se a minha abertura é 15 centímetros, é de 15 centímetros, eu vou cortar um forro de 19, 4 centímetros a mais. Porque eu preciso deixar 2 centímetros para o lado e 2 centímetros para o outro. Pelo menos 2, de 2 a 2,5. E aqui a altura, 30 centímetros. Depende do tamanho do forro que você quiser. Se você quiser um forro menorzinho, corte menor. Faça esse desse tamanho primeiro e aí depois você apara do jeito que você quiser. O tecido principal, novamente, o mesmo tecido da roupa, eu cortei dos mesmos 19, 4 centímetros a mais, por 16. E fiz o molde da aba. Aqui também tem 15, que vai encaixar aqui, 15, pelo tamanho que você quiser. Eu fiz um tamanho de 5 e aqui arredondei. Cortei dobrado para sair os dois lados iguais. Eu cortei a aba com a margem de costura e uma vez o forro. Se o seu tecido não for grosso, você pode cortar duas vezes aqui no tecido principal. Geralmente, um terno ou um blazer de alfaiataria, ao outro lado é cortado com o forro. Porque senão fica muito grosso que o tecido é mais estruturado. Eu marquei, desses dois tecidos, o de forro e a vista do principal. O meio, dobrando assim, deixando dois para cada lado e marcando 15. Um de altura, a mesma marcação que eu fiz na peça de roupa. Aqui, a mesma coisa. Vou alinhar aqui a peça principal. Vou escrever aqui. Vou alinhar a vista aqui. Alinhei o meio aqui no meio. Início com início, final com final. E vou alinhar novamente o forro por cima da vista. É sempre bom alinhavar aqui. Aí, alinhar o forro e alinhavar novamente. Alinhei o forro e a vista. E alinhavei aqui no meio. Então, as três partes bem alinhadas. Vou costurar tudo junto. Começar pelo meio, com um ponto pequeno, tá? De um milímetro e meio, mais ou menos. De um e meio. Aqui, fazer o ângulo, passar por tudo e chegar no mesmo lugar. Não comece do ângulo que fica mais difícil. Comece do meio, tá? Costurei. Costurei com uma cor escura para melhor visualização. Você pode costurar com a cor da sua roupa. Comecei aqui nos ângulos. Deixei a agulha. Levantei o pé calcador. Girei o tecido. E mudei de direção o tecido para fazer os ângulos. Vou tirar o alinhavo. Eu vou dobrar aqui. Com cuidado. Dar um pique com a tesoura, pegando tudo. E vou cortar o meio até lá. Cheguei aqui. Faço o corte no ângulo. Quase até a costura. Mas com cuidado para não cortar a costura. Cortei tudo. Vou virar para dentro. Para o avesso da roupa. Quanto mais você cortar no ângulo, melhor esse retângulo aqui estará feito. Se você não for até lá na costura, ele vai ficar dando prega. Então, se precisar, volta e corta mais um pouco. Vou passar assim no ferro para acertar direitinho a abertura. Com o bolso aberto, assim. Eu vou virar a roupa para o avesso. E vou fechar aqui com a parte da vista, que é igual a do tecido. Vou virar aqui para baixo. E eu vou fechar aqui metade e metade. E esse aqui para cima. Para ele ficar duas dobras assim aparecendo. Claro que é direitinho. Antes de fazer isso, na hora que eu virar assim para baixo, eu vou colocar um retângulo de entretela. Para ficar bem durinho aqui, bem estruturado. Vou virar para baixo. Colocar um retalho de entretela. Pode ser essa daqui é de malha mais leve, mas pode ser de tecido mais estruturada. E vou bater o ferro para ela colar, porque ela é termocolante. Coloquei a entretela. Vou virar tudo para cima. Marcar aqui a metade. E vou dobrar a aba de cima até a metade. Já até marquei no ferro ali para facilitar. Se o seu tecido der para marcar, é bom. O lado de baixo é a mesma coisa. Entretela e vou dobrar até a metade. Tampando toda a abertura. Aqui, o bolsinho. Para segurar as duas abas no lugar, eu vou levantar aqui e costurar já com ela dobrada, a base do triângulo, no forro e na vista. Não vai aparecer nada aqui na roupa. Só no forro e na vista. Aqui. Só vai aparecer aqui. Ficou ótimo? Ó. Feito isso, eu vou preparar a aba. Se você quiser, se o seu tecido for mais sintético, não estiver ficando assim plano, plano, você pode bater um pêssego ponto bem aqui, ó. No encontro da peça com o bolso. Fica ótimo também. Peguei a aba e o forro, vou colocar direito com direito e costurar aqui e deixando essa parte aberta. Vou costurar até a margem de costura aqui em cima, fazendo a volta e fechando aqui pra cima. Assim. Costurei aqui, vou aparar o excesso. E onde for curvo, vou dar uns piques. Se você quiser, pode entretelar a aba, o tecido principal. Vou desvirar. E passar a ferro. Passei, marquei a margem de costura. Se você quiser deixar uma margem maior, também pode. E vou colocar aqui no bolso. Vou colocar aqui dentro. Ela fica assim. Mas se você olhar, tem o fundo aqui aparecendo, ó. Então, eu tenho que arrematar isso. Eu alinhavei aqui. Se você quiser, pode pêssego ponta aqui, se preferir. Fica mais fácil pra fazer o acabamento. Se não quiser, aqui ó, tá o alinhavo, né? Aqui a vista e aqui o forro. Eu vou pegar a vista, virá-la pra baixo e costurar aqui, ó. Pegando a base da aba. Pegando um centímetro de costura. Bem. E isso, por si só, já vai prender a aba. Se você quiser pêssego pontar da mesma cor, facilita que aí a aba já tá presa. Aqui você só vai dar o acabamento. Se você não quiser pêssego ponta, pode fazer só assim. Isso não vai pegar na peça aqui, ó. Vai pegar só na vista. Alinhavei aqui, coloquei o pé de zíper normal e vou costurar. Bem rente a dobra que eu encontro do forro. Então, agora, eu preguei a aba. Foi feito o acabamento. Olha só como é que fica bom aqui dentro. Vou virar pro avesso. E vou fazer o acabamento da vista. Vou virar essa vista. Se você quiser cortar um pouquinho aqui, pode. Virar um centímetro. Vou virar um ou meio centímetro. E costurar isso aqui só no forro. Não vai pegar na calça. Costurei. Vou virar essa aba pra baixo. Com o forro todo. E vou fechar o fundo do bolso com overlock. Você também, se ficar muito grosso, pode passar um ponto reto e picotar ao redor. Ou passar um ponto zigue-zague. É um pouco diferente do bolso de calça. É um pouco diferente do bolso de calça. Eu vou deixar o link do bolso embutido de calça social na descrição do vídeo também. Pra você ver a diferença. Porque o bolso de calça é preso no cos. Fechando todo o fundo. Ele fica pronto. Ele fica pronto. E aqui você vê o tecido principal. Por isso que a vista é importante. Só lá embaixo que você vê o forro. Então, quando você abre o bolso, você vê o tecido principal. E assim fica o bolso. Com a aba, passei, joguei uma aguinha. Pra ficar bem certinho. Esse é o resultado. E esse é o avesso. Esse mesmo bolso eu fiz nesse blazer de terno que eu tô fazendo. Ainda falta tirar umas linhas que eu acabei de fazer. Mas ele fica assim. Então, é assim que fica. Espero que tenham gostado. E você pode mudar esse bolso. Fazendo uma aba simétrica. Uma aba menor. Uma aba maior. Usando o forro com uma cor contrastante com o tecido principal. Usar a sua criatividade. A sua imaginação. Quando o assunto é acabamento. Além de usar a criatividade. Você também tem que saber técnicas. Pra que o acabamento fique bem feito. E caprichado. E é isso que eu falo. No meu curso. Que é 100% online. Acabamentos primorosos. E técnicas de costura. Eu dou várias dicas. E suporte ao aluno. Pra que ele aumente o seu repertório. Em acabamentos. Como colocação de forro. Reveal. Vies. Barra. E muito mais. Se você quer saber mais sobre o curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Um beijo. E até a próxima.